O conceito da arquitetura hoje dentro das clínicas e consultórios são completamente diferentes do que eram lá atrás. E é disso que a gente vai falar hoje aqui no nosso decore, na Cia Luz Iluminato Designer, com a convidada mais que especial, a arquiteta Virgínia Torinho. Virgínia, um prazer estar aqui com você para trazer hoje muitas e muitas dicas para o universo das clínicas, consultórios, que eu sei que é um nicho que você atua muito. Obrigada pelo convite, obrigada pelo prestígio de poder falar um pouquinho. Atuo há quase 14 anos nesse mercado e tenho trazido de maneira bem natural, bem pontual, um olhar diferente para a arquitetura de interiores dentro dos consultórios e das clínicas. O paciente vai em busca de uma clínica, de um consultório, ou em busca da cura de uma doença, ou em busca das clínicas de estética. E a gente trouxe um novo olhar, um novo brilho, uma nova forma do paciente se sentir acolhido. Eu tenho desenvolvido alguns projetos ao longo desses 14, quase 15 anos, em Ribeirão Preto, totalmente voltados para esse olhar diferenciado. A gente não perde a essência do funcional, que é realmente o que é necessário a gente projetar dentro de um consultório médico, mas a gente traz peças decorativas. Então, eu sempre tento dar uma pincelada no projeto, sobre a mesa do profissional, com uma peça decorativa. Isso causa um impacto diferente. Ao abrir a porta e você entrar em uma recepção totalmente projetada por um profissional, você sente que ali passou a mão de uma pessoa diferente. É verdade. E recentemente mesmo, eu tive em uma consulta, olhei e falei, poxa, esse médico investiu em um profissional da área de interiores. Isso é muito importante. Isso traz um pouco mais de confiança, não só a credibilidade do profissional da área médica, com a competência dele, mas ele percebe que ele está sendo tratado também, não só como um paciente, mas como um cliente. Ninguém gosta de estar num lugar feio, mal arrumado, mal iluminado, com uma poltrona feia, com um assento ruim. Eles querem o quê? Chegarem e serem também acolhidos. Existe uma vertente da arquitetura chamada arquitetura sensorial. E sensorial não é só do sentir, do toque. É o sensorial da organização do espaço, da iluminação, das cores, dos objetos que a gente utiliza de decoração nas estantes, dos livros, das prateleiras que são pensadas e direcionadas de acordo com cada uso, com cada profissional. Um consultório de um psiquiatra, ele nunca vai ser como um consultório de um cirurgião plástico. Um consultório de um cirurgião plástico não vai ser como um consultório de um dermatologista. Um consultório de um ginecologista, ele é diferente do consultório de um ortopedista. Então, para cada especialidade, a gente tem que entrar no universo dele e tentar compreender o que acontece. E a arquitetura sensorial, ela entra aí. Ela entra no aroma do espaço, ela entra nas cores, na iluminação, no tecido que a gente escolhe para as cadeiras, no acabamento do mobiliário, no atendimento. Eu sempre procuro até dar uma orientada com relação a isso. Virginia, e quando você fala desse aspecto da decoração, nós poderíamos, então, dizer que esses lustres, por exemplo, eles têm essa pegada decorativa e isso, por exemplo, traz uma personalidade? Com certeza. Para alguns médicos, a gente tenta não enfeitar tanto, né? A gente tenta deixar um ar mais sóbrio, mas sempre com um ar sofisticado junto. Para as médicas, para as mulheres, a gente sempre tenta utilizar um pouco mais de brilho, um pouco mais de dourado, um pouco mais de glamour, que é o que normalmente elas pedem a gente. Isso sempre combinado dentro da arquitetura sensorial com tecido, um couro, um acabamento aveludado, né? A luz, ela vem para fazer essa composição através dessas peças, de pendentes, de plafons, de peças, às vezes, semi-embutidas. Às vezes, a gente utiliza perfis, porque o médico, ele não quer ser um objeto em cima da mesa dele de muito foco. Então, cada profissional tem uma personalidade, cada projeto também vai ter a sua personalização, né? Cada peça que a gente escolhe é dessa maneira. Então, eu sempre procuro utilizar algumas peças diferentes. Por exemplo, essa quadrada, que são argolas, elas são articuláveis e a gente consegue direcionar isso, diminuir, aumentar, entendeu? Descer um pouco mais sobre a mesa, criar esse efeito de luz, que é uma coisa extremamente interessante. E a gente tenta mesclar dessa maneira. O cristal, ele ilumina o teto, né? Então, a gente consegue riscar o teto com a hora que esse plafon está pendurado ou sobreposto ao teto. E é dessa maneira que a gente vai trazendo essa beleza, essa vida para o projeto. Agora, na questão dos diplomas, já entra um outro tipo de iluminação. Essa já não é adequada. É. Para os diplomas e para os certificados, vou trazer você para você conseguir compreender melhor. Existe um tipo de luz específica, né? Vou tentar mostrar para você. A gente sempre tenta utilizar as peças com fundo preto. As peças com fundo preto, elas não estouram a iluminação. Se você olhar essa peça, o foco de luz, ele já sai claro daqui de dentro. Com a peça preta, ela vai estar exatamente direcionada para onde a gente precisa. Quando a gente determina que aquela parede é a parede que vai receber os diplomas e os certificados, ela vai estar numa medida exata que eu preciso para que eu faça um wall washer, que a gente fala, que é lavar a parede de luz. Então, ela vai estar levemente... A gente gira essa peça, ela roda 360 graus e a gente direciona ela aonde a gente precisa. E a temperatura de cor dessa peça, ela sempre gira em torno de 2.700 K, que é aquela luz aconchegante. Não é aquela luz azulada do centro cirúrgico, não é aquela luz azulada que a gente usa na cozinha. É uma luz aquecida, ela tem um índice de reprodução de cor extremamente assertivo. Então, esses diplomas, essas obras de arte, esses objetos que estarão na parede, dentro desses consultórios, eles estarão de maneira evidenciada e da melhor maneira, refletindo todas as nuances de cores que são necessárias. Que é o nosso objetivo final, é que o paciente olhe e veja ali o que é que o médico tem de certificado, de gabarito, de estudo, onde é que ele se formou, quais são as especialidades dele. Isso é a cerejinha do bolo dentro do consultório. Que legal! E você veja que você trazer isso de uma maneira poética, com beleza, faz toda a diferença. Ai, com certeza. Sem dúvida nenhuma. A hora que a gente fala, quero colocar seus diplomas na parede, eles falam, ai, mas será que vai ficar bom? Mas meu diploma é tão antigo, mas ele nem é tão bonito. Eu falo, mas a hora que a gente coloca na moldura e a hora que a gente coloca a luz certa na peça, a peça fica diferente. Luz é vida. Sem luz, a gente não tem beleza nenhuma. Não adianta você fazer um projeto de arquitetura belíssimo, se você não iluminar, ele vai ficar opaco, ele vai ficar esquecido, né? É, com certeza. A luz faz diferença, Virgínia? Totalmente, né? Somos seres de luz e precisamos iluminar os nossos espaços, sem dúvida nenhuma. É isso mesmo. Querida, e hoje você iluminou o nosso decore. Muito obrigada pela sua presença. Um prazer estar aqui com você. Obrigada pelas dicas e mais dicas que você nos trouxe hoje. Eu que agradeço, estou sempre à disposição para esclarecer, para ensinar, para ajudar e para falar um pouquinho desse universo diferente aí de clínicas e consultórios. Agradeço novamente a sua presença, obrigada. E fica aí os nossos agradecimentos. A Cia Luz, Iluminato Design, que traz luz, iluminação, brilho para o nosso decore. A Cia Luz, Iluminato Design, que traz luz, iluminação, brilho para o nosso decore. A Cia Luz, Iluminato Design. A Cia Luz, Iluminato Design, que traz luz, iluminação, brilho para o nosso decore.